Boa noite, queridos irmãos. Salve Maria, intercedendo a Deus por todos nós. Estou aqui manifestando um testemunho do acolhimento de vocês em intercessão de Maria a Deus. Pelo bom início da cirurgia, que seria feito dia 21 de sete às sete horas da manhã. Uma cirurgia complicada, pois era de rompimento dos tendões do ombro direito, que estavam sendo refeitos. Cheguei a ser conduzido no centro cirúrgico, porém o anestesista, vendo meu prontuário, me disse que as minhas plaquetas estavam muito baixas e que seria muito arriscada a cirurgia. As plaquetas estavam em 30 mil unidades e o normal seria de 120 a 450 mil. O médico cancelou a cirurgia e remarcou para o dia 22, às 11 horas. Chamaram então uma médica homeopata que pediu ao hemocentro para coletar sangue para exames. Em seguida, pediu para entrar em contato, entrar com uma vitamina, carne injetável. E lá que subissem as plaquetas. Subiu 6 mil unidades e na sexta-feira pela manhã aplicaram mais uma dose. E às 11 horas fui para a sala de cirurgia. Na verdade, crendo no acolhimento de vocês pela intercessão de Maria a Deus e aos profissionais médicos que Deus os conduzisse, graças a Deus correu tudo bem. Saí da sala às 15 horas. No hospital, a internet minha estava falhando muito, mas fiquei até quase 21 horas para terminar de meditar o terço. Muito ungido por Deus. Pelas orações de meus irmãos amados, Cláudio e Luzia, e vocês todos, queridos intercessores, obrigado a todos. Louvado seja Deus e salve Maria. E sábado de manhã recebi alta e estou em casa me recuperando.